Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de comprar mistura e eu gosto e costumo comprar no Atacadista Esperança. Gente, é muito, muito bom mesmo lá. A carne é boa e o preço melhor ainda. Então eu vou comprar algumas coisinhas lá porque eu tô sem nada aqui. Vou compartilhar com vocês o meu dia. Hoje também eu tenho culto de ensino da palavra, tá bom? Eu já vou pedindo pra vocês não esquecerem de deixar o like, inscreve aqui no canal se vocês estão chegando agora, tá bom? Vê pra ter parte da nossa família e se puder, né, compartilhe o meu vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês e bora pro vídeo! Bom, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a geladeira, né gente? Olha só. A única coisa que tem aqui é um dois lominhos de linguiça, né? E o nugget, que eu não deixo faltar por causa da minha filha, gente. Tem o restinho de nada aqui de batata. Pronto, mistura não tem nada, gente. É isso aí que tem no meu congelador. Tá vazio de tudo. Pronto, mistura não tem nada, gente. Bom, gente, tá aqui as coisinhas que eu consegui comprar hoje Eu comprei, gente, três coisas no açaí, atacadista, tá? Que foi aqui, esse panetone, gotas de chocolate, gente, essa marca aqui é uma delícia, esse chocotone aqui, viu? Ele foi R$8,99, o pão Seven Boys, lá tava mais barato, tava R$5,00, R$4,99 Eu gosto bastante desse pão Comprei lá também, no atacadista, açaí, essa margarina aqui, R$2,49 A gente gosta sem sal, tá bem baratinho, tá bem mais barato que no Esperança Agora, lá no Esperança, eu comprei a tapioca, que eu gosto bastante dessa aqui, gente, ó Tapioca da Terrinha, foi R$12,90 Eu comprei também esse requeijão aqui, que a minha filha tava com vontade, foi R$4,35 Comprei as bolachas que ela gosta, da Baldoco, só gosta de chocolate, de... Ai, gente, de morango Tava R$2,22 se comprasse três Aí eu comprei também um quilo de queijo, tá? Comprei, porque a gente faz tapioca em casa, a gente usa queijo E assim sai mais em conta R$29,54 Passou um pouquinho de um quilo Eu comprei também essas três bolachinhas, que a gente também gosta de comer com queijo É uma delícia, ela é de queijo, a gente compra de queijo Eu gosto da original, mas como não tinha a original A quinta é o que eu mais gosto, além da original, a de queijo A de sabores eu não gosto, gente Mas como não tinha a original, eu trouxe de queijo Foi R$1,50 cada uma se comprasse três Eu comprei também aqui pra casa, gente, que eu já mostrei aqui também no canal Esse... Esse filezinho aqui de frango Da Perdigão Gente, ele é muito mais em conta, tá? Cada quilo aqui saiu R$12,95 Tá? Então eu comprei dois quilos Eu vou deixar ele assim, descongelar Pra me separar tudo, eu separo Congelo em potinhos, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez Aí nós compramos também essa carne aqui, gente, ó Esse... Essa capa de filé Foi R$39,34 Eu vou também fazer os bifes Cortar certinho E congelar Eles cortam lá também, gente Mas eu prefiro cortar aqui em casa, tá? Porque eu corto também que eu gosto Então eu corto aqui em casa Aí eu comprei também É... Eu comprei meio quilo de... Passou um pouco, né? É quase um quilo, né? É... R$334 gramas de carne moída Músculo Gente, eu gosto muito de usar o músculo Ele é barato e tem bastante vitaminas, tá? Então deu R$23,26 Quase um quilo Então essas foram as coisinhas que eu comprei lá no mercado, né? Os dois atacadistas Eles são pertos, então por isso que eu vou de um para o outro, tá? Bom, gente, já peguei aqui... Bom, gente Já peguei aqui os potes que eu vou usar, ó Pra colocar o bife e a carne moída E o queijo eu vou cortar agora Agora, o filé de frango eu vou ter que esperar ele descongelar mais um pouquinho Aí eu já bem separo também Então eu não vou fazer agora o filé de frango Bom, as carnes moídas já tá colocadas nos potinhos Agora só vai congelar Bom, gente, já peguei aqui Bom, gente, já peguei aqui In His name I find In His name I find In His name I find The joy I seek I have searched Many years On end Bom, gente, já cortei aqui os bifes, né? Vou colocar nos potinhos pra congelar Eu prefiro eu mesmo cortar Porque aí eu não tiro toda a gordura, né? Porque o que eu gosto da carne mesmo é a gordura, gente Então eu já consegui cortar aqui E vou dividir nos potes agora Bom, gente, eu separo a quantidade que a gente vai comer em cada refeição, né? Aqui até a vasilha de manteiga entrou na dança, gente Que eu tô com pouco pote, tá? Então ficou assim Deu quatro refeições, tá? Eu sempre põe um pouquinho a mais Eu não deixo assim certinho, não É três bifes, não Eu põe cinco bifes em cada vasilhinha Porque meu esposo gosta de comer, né? Assim, só aquele pouquinho Então deu assim, ó Quatro refeições, tá bom? Vamos agora para o queijo, né, gente? E aí E aí marked e aí e aí no 변 Dor Em E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Bom gente, aqui deu cinco pedaços de queijo Que eu vou congelar Vocês podem colocar também naqueles saquinhos, tá? Eles vendem no mercado É melhor do que o insufilme Dá um trabalho pra tirar esse aqui quando enrosca Tem aqueles aparelhos que a gente compra pra tirar, né gente? Mas eu não contive não Eu tô pensando em comprar, porque, meu Deus Mas assim, ó, fica bem enroladinho Aqui a gente leva pra congelar Tá bom? Bom gente, de carne moída Deu três refeições, né? O bife deu quatro refeições Que eu já guardei E aqui os cinco pedaços de queijo, né? Que vai durar também bastante O bife eu já tirei uma refeição pra hoje, tá? Ainda falta picar todo o frango Mas o frango tá congelado ainda Agora eu vou pegar aqui o filé de frango Vou deixar dentro da geladeira Não no congelador Quando ele descongelar mais um pouco Porque tá muito duro Eu não consigo soltar Aí eu vou tirar os filézinhos Também vou montar, né? Várias tupperware Pra mim montar as refeições Aí eu congelo ele Porque fica mais fácil Assim é muito difícil A gente ficar descongelando Congelando de novo, tá? Música Música Legenda Adriana Zanotto